Fala pessoal, tudo tranquilo? Esse videozinho é uma parte que eu estou retirando da live aqui, que a gente fez na roxinha, tá? E referente a evolução do Colomuane, a gente completou ele aqui, vou falar um pouco sobre a cartinha E ele saltou para 88 de over, tá? Mas antes de seguir com o vídeo, já sabe, se é novo, aproveita e se inscreva no canal Lembrando aí que nós temos a Safecoins, grande patrocinadora do canal aqui, me apoia demais aqui no canal E o pessoal, todo mundo que saiu dos meus vídeos ou das minhas likes para comprar coins com eles Tudo sempre 100%, tudo certinho, o link está na descrição desse vídeo, beleza? Se quiserem aprender a fazer trade, vocês já sabem que eu tenho o nosso grupo VIP de trade Mensalidade é baratinha, você ganha também análise de time Você tem direito a conversar comigo, tem suporte para conversar comigo Não é como um grupo qualquer de trade, que você entra lá no grupo, o cara lança trade e te abandona Aqui não, aqui você pode conversar comigo referente a trade Gerenciamento do seu clube, para você não comprar um jogador errado para perder coins lá na frente Tudo isso você consegue no grupo VIP de trade Link na descrição desse vídeo também, beleza? Referente ao Colum One, galera E o outro jogador que eu deixei para nós evoluir, que não está aparecendo aqui, que deveria aparecer, né? É o jogador que eu chamo Dodô, aqui carinhosamente de Dodô É o jogador que eu vou evoluir na próxima Ele fica no máximo de over 85 E como é uma carta gratuita, eu acho que é o cara mais bacana para evoluir, tá? Por isso que eu vou evoluir ele devagarzinho, sem muita pressa Mas eu queria falar para vocês aqui, diretamente do Colum One Eu não joguei partida, eu recém resgatei ele Eu não joguei com ele com a cartinha 88 Mas baseado, manos, no que eu já vim jogando com ele aí, com a cartinha 87 e 86 Eu já posso dizer para vocês que é um jogador muito, mas muito top, manos, tá? E cartinha boa que dá para usar nele Aqui a gente tem algumas cartinhas que vocês podem colocar Para melhorar um pouco mais a habilidade dele A condução de bola, motor Não vai melhorar a finalização Mas vai melhorar um pouco mais os passes A visão de jogo, tá? Inclusive a cartinha que eu tenho nele é motorzinho Eu já decidi antes mesmo de evoluir ele para 88 Colocar ela Vocês estão vendo que ele vai a 97 de aceleração, 98 de pique E o 87 de finalização dele já é muito bom Ele faz gol É bom com as duas pernas finalizando Embora ele tenha quatro de perna ruim, tá? A visão dele vai a 93 Ele vai a 91 de passe curto O lançamento dele não é bom É aquele lançamento no triângulo, não é muito bom Mas para o passe curto Para fazer a frente Proteger a bola e tocar para o cara que vai passar correndo Finalizar no gol Ele é muito bom Eu jogo dessa maneira, tá? Se vocês querem jogar com ele Como um centroavante Nato Aí vocês botam uma Falcão nele, tá? Ou uma Caçador Falcão Aumentaria a mesma velocidade que vocês estão vendo Mas melhoraria mais a finalização E botaria força nele Que é uma coisa que ele não tem muito Aquele 78 de fôlego, mano Ele aguenta praticamente a partida inteira E ele é uma cartinha muito, muito top Tanto finalizando com as duas pernas Como também dando passe Ele é muito bom dando passe, tá? Então fica a dica para vocês aí É um jogador que aí deu de graça Eu fiz a finalização 84 para 86 E depois eu concluí de 86 para 88, tá? Para encerrar o nosso vídeo Vocês estão vendo 29 partidas com ele 33 gols 34 gols 14 assistência Mostrando aí que ele dá muita assistência também Tá, Maninhos? Então nós vamos encerrar aqui Esse trechinho do vídeo E nós vamos abrir os nossos pacotinhos Que eu tenho parado aqui Que são dois Se você fez a cartinha dele Depois você deixa nos comentários O que vocês acharam Do Colomuane, beleza? Bora lá E o Maninho postou aqui E vai entrar isso no vídeo do YouTube também Ele postou ali Impossível pegar ele no mercado Concordo Mas no grupo VIP de trade Quantas vezes eu avisei Para comprar jogadores Comprar jogadores top Que vale a pena Né? Vocês podem acabar aí Uma hora Entrando num DME ou outro aí Ou na evolução ou outra E você ter o cara parado no clube O pessoal não compra, não investe E aí acaba acontecendo isso Que é impossível de comprar Galera O jogo travou, crachou Eu vou encerrar o vídeo Sem abrir os packs infelizmente, tá? Porque o que que acontece? Como crachou a minha live aqui Vai crachar esse videozinho Se eu encerrar o jogo Ele encerra a live também Encerra o vídeo, tá? Então brigadão aí Para todo mundo que esteve presente No mínimo vídeo Falando aí Do Colomuane E deixa nos comentários Se você já fez ele Já jogou com ele evoluído Eu dei minha opinião Até o over 87 Que eu usei ele E é um cara sensacional Beleza, manos? E é um cara sensacional 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 E é um cara sensacional